Olá, amigos! Sejam bem-vindos agora à sétima aula no curso Redescomendo Preço. Vamos continuar na tema do Fractal 5.3. Vamos investigar mais dicas dessa ferramenta maravilhosa. Nessa aula, nós vamos falar sobre comportamento relativo dos fractais Ficube. Quando você adota esse conceito, você pode calibrar qualquer indicador e ter a mesma sensação de tendência e consolidação. Para mim, não é o indicador que você vai utilizar, mas é o comportamento relativo dos fractais Ficube. Como estão essas cores uma em relação de outra? Ok, um pequeno resumo da aula passada. O Fractal 5.3 está separado por Ficube, independente da cor que você quer comparar ou oposição dentro do próprio Fractal 5.3. É o comportamento relativo dos fractais Ficube.3. O que as cores estão fazendo um em relação ao outro? Que define as condições técnicas de tendência e consolidação? Podemos também medir velocidade, inércia e sempre nosso risco, nosso alvo. Isso é tudo que você precisa para tomar uma decisão eficiente no mercado financeiro. Também constrói bastante confiança quando você tem uma visão clara, sem ambiguidade. Vamos começar com o que realmente importa. Pura tendência de alta ou de baixa. Então, no meio aqui, somos nós. Nós temos uma perspectiva de olhar para cima e olhar para baixo. Onde está a nossa briga e quem é o nosso amigo? Primeiro, nós vamos olhar para o Fractal maior. Lembrando que ele é quatro vezes maior do que a gente. Então, brigar com ele é muito feio. Podemos apanhar. Sempre queremos trabalhar na direção do Fractal maior. Agora, o Fractal menor não é tão importante. Porque ele muda de direção rapidamente e frequentemente. Então, ele vai dar sinais de entrada para a gente. Mas em relação de força, de inércia, da tendência ir longe, é só ruído. Eu quero enfatizar e muito esse ponto. De olhar para o grande e seguir o grande. Porque muitas pessoas iniciantes, eles pensam da forma diferente. Iniciante, ele tem medo, ansiedade. Ele quer acompanhar o preço de perto. Porque ele acha que se o preço muda, ele muda também. Ele não vai ser machucado. Ou, pior ainda, ele vai pegar o melhor preço na ponta de reversão. Em termos práticos, isso não funciona. Por isso, tantas pessoas levam tantos tops. Perdem tanto dinheiro dentro do ruído. O Fractal grande, ele é quatro vezes maior do que a gente. A gente quer um dia ser grande como ele. Agora, o pequenininho, ele é medroso. Ele muda sempre da ideia. Ele sobe um minuto, cai no próximo. Não dá para colocar muito fé no Fractal pequeno. Então, eu entendo isso, gente. Tem que mudar a sua cabeça. Jogar esse medo para fora. Acreditar na tendência. Sei que não é fácil. Sei que é contra a sua intuição. Mas vai ter que desenvolver, através de observações de milhares de gráficos, acreditar que isso realmente é o que funciona. Então, sempre olhamos primeiro para o grande. Depois, a gente. E tem que ser fiel a gente mesmo. E o pequenininho? Cara, ele é que, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas nunca muito. Então, deixe ele na última prioridade. Então, a definição de tendência pura de alta são os três cores ou três fractais trabalhando juntos para cima. Onde está presente essa condição no Fractal 5-3? Olha aqui. Azul subindo, vermelho subindo e verde subindo. Aqui no meio, onde vermelho estava caindo, certamente é uma consolidação. Nem todos esses pontos aqui representam oportunidades interessantes para a gente. Por exemplo, no início da subida, lá embaixo aqui, no início da subida do azul, para a sua estava em tendência de baixa antes da reversão. Então, nossa mente está olhando topos e fundos descendentes pensando em venda. A gente nunca vai pegar esse compra aqui no fundo. E aqui em cima, provavelmente, nós vamos ver indicações do gráfico pisando no freio. Uma falta de força aqui em cima. Isso significa que existe só um lugar no Fractal 5-3 onde não teremos nenhuma evidência contra a gente. Onde todos os fatores técnicos estão em nosso favor. Apesar do Fractal 5-3, o nosso exemplo aqui, está subindo, a gente tem uma tendência de alta maior aqui, existe um ponto na contra-tendência também onde a gente tem os três cores trabalhando juntos. Nesse retângulo aqui, vermelho e azul estão brigando. Mas em outras condições aqui, nós temos as cores todos caindo. Mais uma vez, no topo, a gente não vai pegar. Porque antes disso, o preço estava fazendo topos e fundos ascendentes. Mas existe uma condição mesmo na contra-tendência azul que a gente pode pegar, onde temos realmente todas as condições técnicas em nosso favor. Então, está confirmado mais uma vez que as melhores oportunidades são raros e eles coincidem com o início de uma onda 3, nesse caso, o vermelho. É muito importante a gente aceitar esse conselho. O que o Fractal 5-3 está tentando nos ensinar? As melhores oportunidades são raras. Eles coincidem com inícios de ondas 3. E em vários outros lugares do Fractal 5-3, a gente vai sempre ter dúvida. Ah, acabou de fazer novo fundo. Está fazendo topos e fundos descendentes, fez novo fundo. Posso comprar? Não. Porque a tendência é de baixa. Chegou lá no topo, pisou no freio. Não tem mais velocidade. Ainda está subindo. Mas eu não gosto quando pisa no freio. Então, vai dar um certo desconforto. Mas existem lugares no gráfico onde não tem desconforto nenhum. Onde não tem nenhuma evidência contra a gente. Onde todas as cores, os fractais, estão trabalhando juntos, com força, com, assim, aceleração. Então, nós vamos entrar nessas operações e ver para onde vai. Quando tem qualquer evidência de um novo topo, por exemplo, de reversão, novo fundo, reversão, ou pisando no freio, perdendo velocidade, etc. Divergência. Aí a gente vai ficar com o pé atrás. É muito mais interessante sempre olhar o mercado e agir de uma forma conservador do que ousado demais. Porque você viu aqui, Fractal 5.3 mostra a maioria do tempo é violinada. Preço não vai em lugar nenhum. E as melhores oportunidades são raras. Você precisa se preparar e esperar e entrar no início dessas ondas 3 sem hesitação. Pegar carona e cai fora quando você percebe que está começando a pisar no freio. Basicamente isso. Bom, investigamos tendência. Vamos ver agora a consolidação. Basicamente, está todo mundo brigando. A gente aqui no meio, como referência, estamos subindo. E o grande está caindo. já não é uma situação muito boa. Lembrando que ele é quatro vezes maior do que a gente. E aí, o pequenininho também encontra a gente. Pô, isso não serve para ninguém. Você vai aprender de identificar isso sem ambiguidade no seu gráfico. O mais importante é ter a disciplina depois de perceber para ficar fora simplesmente para não entregar seu dinheiro de volta para o mercado tentando operar em uma condição técnica ruim. Bem, entendemos agora quando está todo mundo trabalhando junto, tendência. Quando está todo mundo trabalhando contra, consolidação pura. Mas temos outras combinações. Por exemplo, quando o pequeno está contra o médio e o grande. Tanto para cima quanto para baixo. Lembrando, verde pode mudar e muda mesmo direção rapidamente. Mas o vermelho médio e o azul grande eles têm mais inércia. É mais difícil eles mudarem de direção. Então é bem mais provável que o verde vai mudar antes. Quando ele muda, ele volta na direção dos outros dois e forma uma tendência pura de alta ou de baixa. E quando o pequeno e o médio estão contra o grande? É o mesmo argumento. Verde muda rapidamente. vermelho e azul não. Então o verde vai mudar primeiro e isso vira uma consolidação pura. Então isso é comportamento relativo. As cores estão trabalhando juntos ou contra? Juntos é tendência, contra, contra tendência ou consolidação. Vamos associar algumas regras em relação dessas combinações. Tendência pura de alta, proibido vender. Ponto final. Logicamente, tendência pura de baixa é proibido comprar. Talvez você não tenha escutado isso em outros lugares, mas no FICUB, metodologia nosso, assim, são frases bem comuns. Porque a gente precisa um pouco de ajuda psicológica para acreditar para acreditar na tendência. Está em tendência de alta? Sim. Então você vai procurar sempre compra e não vai vender. Está em tendência de baixa? Sim. Então você vai sempre procurar venda e não vai comprar. Isso vai te proteger e faz com que você fique também com a tendência até o fim. Consolidação pura? Vamos ficar fora. E quando o pequeno está contra médio e grande, provavelmente vai virar uma pura tendência depois. Mas quando o pequeno e médio estão contra o grande, normalmente isso vai virar uma consolidação teimosa. São oito combinações dos fractais pequeno, médio e grande. Aqui é um exemplo de como separar e classificar cada condição utilizando base 10. Eu gosto mais assim, a lógica binária. utilizando base 2. Então vamos dar, por exemplo, um valor de 1 quando o pequeno está subindo e 0 quando o pequeno está caindo. Aí a gente dá um valor de 2 para o médio quando ele está subindo e 0 quando ele está caindo. E o grande vai receber um valor de 4 quando ele está subindo e 0 quando ele está caindo. Logicamente nós podemos então observar todas as combinações desses três fractais. São oito em total. Tendência pura de alta. Grande está subindo. Valor 4. Médio está subindo. Valor 2. Pequeno está subindo. Valor 1. Total 7. Pura tendência de alta. E qual é a classificação quando o pequeno está caindo mas o médio e o grande estão subindo. Total 6. Condições técnicas 6 e 7. São as duas condições técnicas de compra. 7. Quando o preço está estourando em tendência de alta é proibido vender. E 6. Quando o pequeno está caindo provavelmente ele vai voltar a retomar a tendência depois. Isso é o que o Goi chama de caiu ou comprou. Então são somente duas condições técnicas de compra 6 e 7. E na queda valor para todo mundo é 0. 0 mais 0 mais 0 total 0. Então 0 quer dizer que todos os fractais estão caindo por tendência de baixa proibido comprar. E quando o grande e o médio os dois estão caindo e o pequeno começa a subir. Condição técnica 1. Isso é levantou cortou. Então 1 e 0 são condições técnicas de venda. pura tendência de baixa 0 e levantou cortou 1. Acontece que a beleza desse trade system é que 0 e 1 nunca serão 6 e 7. Ou seja não existe nenhuma ambiguidade nas condições técnicas de compra e de venda. E todas essas outras condições 2, 3, 4, 5 bom eles só podem ser consolidações. Então são consolidações em tamanhos diferentes nós vamos ficar fora normalmente mas até podemos operar dentro da consolidação em condições específicas especiais quando nós temos por exemplo um risco pequenininho e um alvo bem distante mas isso é uma operação um pouco mais sofisticada vai aprender um pouco mais sobre isso na frente chama-se beijo da vida e beijo da morte enfim nós temos 8 condições técnicas com a metodologia FICUB 4 delas nós não vamos operar então já eliminamos metade das suas operações em condições técnicas ruins o que sobrou metade é compra e metade é venda nunca terá nenhuma ambiguidade em relação disso então imagina como já aumentou sua probabilidade de acertar na bolsa eliminando metade das operações ruins e os outros que sobraram sabendo sempre se você vai comprar ou vender mas não o oposto então nós vamos continuar fazendo esse mesmo tipo de exercício de cada vez mais alinhar as probabilidades no seu favor então esse é o fim da nossa aula sobre o comportamento relativo dos fractais FICUB e na próxima aula nós vamos começar a fazer alguns exercícios matemáticos para criar os indicadores que nós vamos utilizar no nosso gráfico tudo na base do comportamento relativo do fractal 5-3 então te espero na próxima aula um abraço